Não perca na TV Belas, de 21 a 28 de setembro, PSI Padel Open 2024. Rui e Rodrigues, na tacada e na passada de hora ganhas tu, hora ganho eu, foi assim definido o segundo set. Como é que vocês resumem este jogo? Bom, nós entrámos bem no primeiro set, ganhámos por 6-1 e estávamos bem no jogo. No segundo set entrámos algo desligados e as coisas não nos correram bem, começámos a perder 2-0. Depois acabámos por conseguir recuperar, pusemos a cabeça no lugar e não foi o nosso melhor jogo, mas conseguimos ganhar o segundo set também e agora vêm uns quartos de final e esperamos estar melhor do que hoje. A fase do mata-mata, Ricardo, onde não são prometidas muitas falhas, porquanto quem perde certamente fica eliminado. Como é que vocês sentem que devem preparar esta próxima fase? Pois, infelizmente falhámos mais do que devíamos hoje, não foi o nosso jogo mais bem conseguido do torneio. Temos que, amanhã temos que estar mais focados, para errar menos, porque nos quartos de final temos que estar melhor do que tivemos hoje e vamos estar melhor, certamente. Assista na TV Belas, a sua emissora digital, o PSI Padel Open.